Antes da sessão plenária desta segunda-feira, 11 de maio, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Adhemar Traiano, falou de uma nova mensagem que chega à Casa de Leis do Governo do Estado. O projeto de lei, que deve ser analisado pelos parlamentares nesta segunda-feira, propõe a regulamentação de cargos em universidades estaduais. Vamos ouvi-lo. Esse projeto, ele já vem há muito tempo, desde os governos passados, sendo postergado a sua decisão em relação a uma lei. O que se fazia no passado era apenas uma prorrogação dos prazos de permanência nos cargos. Agora o governo visa regulamentar isso definitivamente. Não se trata de criação de cargos, mas apenas dar o amparo legal através de uma lei que oportuniza definitivamente a criação da estrutura desses cargos. Esse é o objetivo do governo. O presidente também aproveitou a oportunidade para falar da situação do coronavírus no Estado. O Paraná, pelo que se observa, é uma referência nacional, apesar do pouco isolamento. Isso só ocorre em função de toda uma estrutura criada na área de saúde, de um processo de verificação permanente de exames que são feitos nas pessoas. Hoje eu estive com o governador e ele informou que nesta semana chega aí em torno de quase seis mil novos testes, não aqueles testes rápidos. E ele poderá, enfim, após esses testes serem feitos em todo o Estado do Paraná, ter um quadro mais completo em relação às possíveis decisões que vão ser tomadas a partir da semana que vem. E, portanto, eu acho que, pelo que se avalia, o Paraná tem uma das melhores situações do país hoje. O índice de morte é muito pequeno, das pessoas que estão infectadas também não é um índice muito grande. E a estrutura de saúde do Estado também é considerada uma das melhores do país. Tanto é que se tem hoje a ocupação das UTIs é um número muito ínfimo ainda, o que nos dá tranquilidade. Claro que a precaução é necessária. E agora eu reafirmo mais uma vez. O uso da máscara é essencial. Ela tem sido um grande protetor da infecção do corona e, portanto, os paranaenses têm que ter grau de consciência muito elevado. E isso também é um parâmetro para que tenhamos aqui índices baixos de infecção do coronavírus no Estado do Paraná.